Na construção de páginas da web, o desenvolvedor pode utilizar diversas tecnologias. Assinale a alternativa correta que indica uma linguagem de folhas de estilo, utilizada para descrever a apresentação de páginas da web, incluindo cores, layout, fontes e a adaptação para a apresentação em diferentes tipos de dispositivos, como telas grandes, telas pequenas ou impressoras. Letra A, HTML. Letra B, www. Letra C, W3C. Letra D, CSS. E a letra E, XML. Quando a gente pega linguagem de folhas de estilo, nesse momento a questão já se entregou, porque existe realmente uma linguagem que tem na sua própria designação da sigla o termo folhas de estilo. É a chamada linguagem CSS, que é, traduzindo de Cascading Style Sheet, folhas de estilo em cascata. Folhas de estilo em cascata. E o que é isso? É uma linguagem chamada linguagem de folhas de estilos. Quer dizer, é uma linguagem de estilos muito utilizada em aplicações de internet, como aplicações vinculadas às páginas da web. Então é utilizado para adicionar estilos dos mais variados quando a gente trabalha com as páginas da web, como cores, fontes, espaçamentos. Tudo isso a gente pode aplicar usando as folhas de estilo CSS e a determinação de linguagem dentro dos documentos da web. Os padrões desta linguagem CSS são definidos pelo W3C, que é o World Wide Web Consortium, quer dizer, o consórcio da WWW, que dita normas e regras para a utilização nas páginas da web. Lembrando que o Tim Berners-Lee, até hoje, ele é um das pessoas mais importantes dentro da W3C. O Tim Berners-Lee é quem criou as páginas da web e a própria linguagem HTML. Outra coisa importante aí, pessoal, o CSS formata a informação que é entregue pelo HTML. Enquanto o HTML dá uma certa estrutura àquela informação, o CSS vai lá e formata. E é justamente essa ideia, essa informação, ela pode ser qualquer coisa. Então o CSS pode formatar uma imagem, um texto, um vídeo, um áudio, ou qualquer outro elemento que foi criado, porque o CSS serve para formatação. E aí a gente pode imaginar que existem algumas características básicas das quais nós podemos usar para formatar com o CSS. Como, por exemplo, cores, podemos colocar também background, que é o fundo, características da própria fonte, as margens, a própria posição. Agora, um ponto importante aqui é entender como é feito o que a gente chama de sintaxe do CSS, principalmente no caso do CSS3, que é uma normativa importante que a gente tem que pensar. Aqui nós temos seletor. Quando nós estamos lá criando o código, aí eu vou abrir chaves, vou colocar a propriedade, dois pontos e o valor. E aí eu coloco um ponto e vírgula. Essa descrição que eu estou mostrando para vocês aqui, ela funciona basicamente assim. O seletor e aí vem a declaração que tem a propriedade. Nesse exemplo aqui, o seletor é o P de parágrafo. Aí dentro das chaves nós temos a propriedade color, de cor. Aí vem dois pontos e o valor que eu vou atribuir para essa propriedade, que nesse caso é green, que significa verde. Aí vem um ponto e vírgula. E aí eu encerrei, então, uma declaração. A declaração envolve a propriedade, nesse caso color, e o valor, nesse caso green. E essa declaração vem dentro das chaves. E eu posso criar várias declarações dentro dessa mesma chave, colocando ponto e vírgula para separar essas declarações. Mas como é que isso funcionaria na prática, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês, então, uma descrição de código HTML5, mais uso de CSS3 para construir uma pequena e simples página da web. Acompanha. Eu vou começar aqui abrindo o Doctype HTML, vou abrir a tag HTML, vou abrir a tag red aqui para indicar lá o início do meu cabeçalho, vou colocar a tag title para botar o título, e aí eu abro a tag title e fecho ela com barra title aqui para justamente vocês, ou title, como muita gente gosta, né? Aulas de informática. Beleza. Botei style para abrir o estilo. E aí, quando eu abro o style, eu vou digitar agora em CSS3. Observa. Botei ali P de parágrafo, abri chaves, botei color dois pontos green, ponto e vírgula, fecha chaves. Com isso, eu estou dizendo que onde ele encontrar essa tag P, ele vai ter que aplicar a cor verde. E aí, eu vou fechar com o barra style aqui, né? Beleza, pessoal. Acompanha comigo. Agora, eu vou fechar red. Então, eu abri aqui red, botei title, aulas de informática, o barra title, fechei o título. Abri o style, coloquei o CSS que eu queria, e aí justamente fechei o style, fechei o estilo. Depois, eu coloquei ali, barra red para fechar esse cabeçalho que eu vou criar. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o bury, que é o corpo do que realmente vai conter de conteúdo na minha página da web. Então, eu abri bury, coloquei aqui a tag P de parágrafo, e coloquei aqui, ó, veon concursos. E aí, fechei a tag barra P de novo. Então, agora eu sei que tenho dentro do corpo, dentro do bury, eu tenho um parágrafo que vai aparecer veon concurso. Fechei o bury, fechei aqui o corpo do conteúdo desse meu código HTML, e fechei o próprio código HTML com barra HTML. Agora, quando eu for executar isso no navegador, vamos ver como é que fica esse código com a linguagem de folha de estilos CSS aplicada para um estilo de parágrafo na cor verde. Então, onde ele encontrar algum parágrafo, ele vai ter que deixar verde. E o único parágrafo que eu tenho aqui é justamente veon concursos. Então, agora, quando eu executar no navegador ali, abri o navegador, executei esse meu código, e lá no navegador apareceu veon concursos, em verde. E por que em verde? Porque eu tinha definido o estilo, quer dizer, tinha definido o estilo CSS para parágrafo color green. Quando encontrar a tag P de parágrafo, ele aplica a cor verde, automaticamente. E aí, bastou colocar aqui um parágrafo abrindo com a tag P e fechando com a tag P, veon concursos, que o que ele identificou como sendo tag P de parágrafo, ele aplicou color green, aplicou a cor verde. Então, esse é um exemplo bem simples, mas que qualquer um pode entender qual é a ideia do que chamamos de CSS. Portanto, voltando lá, pessoal, quando aparece a descrição adi, utilizado para descrever a apresentação de páginas da web, incluindo cores, layouts, fontes e adaptação para apresentações em diferentes tipos de dispositivos, telas grandes, telas pequenas ou impressoras, e até falando aqui especificamente sobre folhas de estilo, a resposta, sem dúvida nenhuma, é a letra D de Dinamarca, CSS. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos passar para essa aqui. Ah, só um pouquinho para mim explicar as outras, né? A letra A, HTML, para quem não sabe, pessoal, é linguagem de marcação de hipertexto, e eu usei HTML ali no meu exemplo também, né? Então, ali eu usei HTML junto com CSS. Aqui, o WWW significa World Wide Web, que é simplesmente esse serviço conhecido como web, que compõe as páginas que acessamos. W3C é o WWW consórcio, é o consórcio que dita normas e regras para uso da própria web. E XML é a linguagem de marcação extensível, que estende os recursos do próprio HTML, muito utilizado para permitir formatação e troca de... Desculpa, para permitir estruturação de dados e trocas de dados, principalmente em sistemas diferentes. Então, o XML, que é a linguagem de marcação extensível, tem as suas formas de estruturar os dados para facilitar a troca de dados entre sistemas diferentes. Essa é a função básica do XML. Então, aqui a resposta, só de ter dito folhas de estilo, já indica a nossa letra D de Dinamarca, né? Orgulipo, o nome da D de Dinamarca, né? E o sombra D? . KB2FCマ B2F